É impressionante, meu Deus do céu, como é que uma mãe pode usar, estragar a vida de um filho dessa maneira? Meu Deus do céu, o Tomás vai desabar, vai desabar. Eu tô tentando falar com o Tomás, só que ele não atende esse telefone, caramba. Tomara que a Vilma não consiga enrolar o Tomás, né? Ah, acho difícil, Pedro. Ele sabe do que ela é capaz. Só que ele nem imaginava que a morte do João não tivesse sido cometida pelo Walter. O Tomás deve estar em choque. E o pior de tudo é que ele não vai querer mais olhar na minha cara. Eu devia ter contado toda a verdade pra ele. Eu falei, eu devia. Vonete, calma. Ele vai entender. Não, pode demorar um tempo, mas ele vai entender que você fez isso pra ajudar a mim e a minha mãe. É, resultado furdoço. Ninguém saiu ganhando nada, né? Nem vocês conseguiram pegar de volta a parte da Vilma na fábrica e nem ela conseguiu esconder a verdade do filho, gente. É, esses 5% vão custar muito caro pra Vilma, muito caro. Ela é uma assassina, mas ela ama os filhos, sabe? Aliás, eu acho que a única coisa que ela ama nessa vida são os filhos dela. Ele não vai querer olhar na cara dela, mãe. A Vilma perdeu a parceria do Tomás. A Vilma agora tá sozinha. A única coisa que eu queria era que o Tomás soubesse que ele não tá sozinho. A Vilma do Tomás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tomás Eu te amo Eu te amo Fala comigo, por favor Tomás, pelo amor de Deus Tomás, fala onde é que você tá Tomás, fala comigo Responde, Tomás 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 O porteiro disse que a Carolina, a Ivonete e o Pedro tiveram isso. É verdade? Seu Zá, não tinha nada que ter dito isso pra você. Mas ele achou estranho, Darlene. Ver a Carolina e a Ivonete juntas. Ele sabe muito bem que a Carolina era a noiva do Tomás e que o Tomás depois namorou a Ivonete. Mesmo assim, ele não tinha nada que fofocar isso com você. Ele ficou preocupado. Disse que o Tomás estava com uma mala, pegou o carro e saiu que nem um maluco. O que está acontecendo aqui, Darlene? Eu acho melhor você perguntar isso pra sua mãe, meu querido. Tá bom. Ela vai ter que abrir aquela porta, senão eu derrubo. Mãe! Mãe, abre a porta! Mãe, abre logo, mãe! O que está acontecendo aqui, mãe? Por que a Carolina e a Ivonete e o Pedro vieram aqui em casa? Anda, mãe, fala! O que houve? Você vai acabar sabendo, então é melhor que saiba por mim. Saber o quê, mãe? A verdade sobre a morte do seu pai. Morte do papai, mãe? Seu pai não morreu de infarte, meu filho. Como não, mãe? Eu traía seu pai. Eu e o Miguel éramos amantes. Eu me apaixonei perdidamente pelo Miguel. Nosso casamento. Nosso casamento meu e do seu pai ia tão mal, meu filho. Era tão ruim. Miguel... Um dia, um dia seu pai me pegou em flagrante com o Miguel. Pegou nós dois juntos. Houve uma briga horrível. Horrível, seu pai caiu. Bateu a cabeça. E morreu. O Miguel matou meu pai, mãe. Foi uma fatalidade, meu filho. Uma fatalidade. Eu tinha medo. Eu fiquei com muito medo, sabe, Gustavo? Aí eu inventei toda essa história de infarto. Foi isso. Meu Deus do céu. Não há nada. Não tem... Não tem nada que eu diga, que eu faça, que possa mudar isso, Gustavo. Nada mais... Meu filho, eu não me envergonho de ter amado o Miguel. Eu... Eu não sinto culpa pela morte do seu pai. Você mentiu pra gente, mãe. Você disse que o papai tinha morrido de desgosto. Que o culpado dele ter infartado foi o Walter, mãe. Seu pai estava arrasado, sim. Estava... Porque foi acusado de roubo pelo Walter. Isso é verdade, mas... Meu Deus. Que diferença faz agora a forma como seu pai morreu? Mas muita diferença, mãe. Você e o Miguel cometeram um crime. Um crime que já prescreveu, meu filho. A única coisa... Que o Pedro... A Carolina e a Ivonete... Conseguiram com tudo isso foi... Foi destruir a minha família. Foi destruir o amor que o Tomás tinha por mim. O Tomás já sabe? Sabe. Ele foi embora, meu filho. Ele não vai me perdoar. Eu acho que ele não vai me perdoar. A senhora é louca. A senhora é louca! Se eu prometi algum crime... Foi ter me apaixonado pelo Miguel. Filho. Você pode me deixar sozinha? Eu... Eu queria tanto ficar sozinha. A senhora me conta isso assim, mãe. Como é que a senhora me diz isso assim? Como se estivesse falando de uma coisa casual. Uma coisa simples. Porque no fundo... É uma coisa tão simples. Tão... Tão casual. Não foi uma... Uma morte... Planejada, meu filho. Foi... Foi um acidente. Mas você tá aí, o meu pai, mãe! Não fale como se você tivesse convivido com ele muitos anos. Você mal conheceu o João. Mas ele era meu pai, mãe! Você e o Miguel não tinham direito de esconder isso da gente. Não tínhamos, mas escondemos. Filho... Eu preciso... Descansar. Não quero discutir. Não quero... Não quero... Deixa a mamãe sozinha. Você pode fazer esse favor pra mamãe? Deixa... Deixa a mamãe sozinha. Por favor, meu filho. Você não é um ser humano, mãe. Tem certeza que não tá sentindo dor mesmo, amor? Foi mais um susto. Ainda tô um pouco zonzo, mas sem dor. Ai, que medo que eu senti de te perder. E eu a você. Foi a Vilma que sabotou o freio do carro. Só pode ter sido. Agora todo mundo vai saber a verdade. Ai, não pensa nisso, não. Hein, se recupera primeiro, fica bem. É, não me importa que todos saibam. Eu só queria ter ajudado a Carolina e a Arlete. Impedido a Vilma de botar os pés na fábrica. Você fez o que pôde. Agora tenta descansar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Gente, o documentário dos bombeiros tá muito bem encaminhado, mas a gente precisa tocar os depoimentos lá da campanha contra a pedofilia, hein? Eu vou falar com a Lourdes e com a Suelen pra gente fazer uma lista das pessoas que possam participar. Ótimo. Ah, por que a gente não fala com o delegado Fausto? O Lipe, quando ficou preso, ficou lá na delegacia dele. Ele acompanhou todo o sofrimento da Vivi. Ótima ideia, Léo. Você fala com o Fausto? Tá. Olá. Olá, boa noite. Carolina. Eu pensei que você não viesse hoje pra produtora. Ah, você não sabe o sufoco que a gente passou. Você acredita que entrou um cara aqui e tentou assaltar a produtora? Nossa. É, mas ele foi embora sem levar nada. É, ele falou que achou tudo grande demais pra ele. Ah, mas passou, já foi. Que bom que você tá aqui, que agora tá a turma toda reunida. É, eu queria conversar com você sobre aquele assunto do Miguel. Eu e o Léo, a gente pode descer. Vamos descer dela. Não, não, não precisa, gente. Não tem problema nenhum eles dois saberem a verdade. Eles já conhecem a minha mãe, já sabem do que ela é capaz, tudo certo. Beatriz, é que eu... Não, é o seguinte, gente. O quadro é o seguinte. Miguel foi responsável pela morte do meu pai. E ele e minha mãe esconderam isso de nós esses anos todos. Caramba, hein? Miguel? Pois é. E agora, nesse momento, ele deve estar lá em casa obrigando a minha mãe a assinar um documento, abrindo mão dos 5% que ela tem da fábrica. Em troca do silêncio dele. Ela assinou? Eu nem sei como te dizer isso, Beatriz. Vamos lá. Hoje, bem cedo, o Miguel sofreu um acidente de carro. Ele e a Andressa. Só botaram o freio do carro dele. Não, 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 não. O Miguel, ele tá internado no hospital, mas o pior já passou, ele tá fora de perigo. Mas ele podia ter morrido, Beatriz. Eu sinto muito falar isso pra você. Mas, meu Deus, ela não vai parar nunca. O que que é isso? Nós fomos até a sua casa, convencer a Vilma a assinar esse documento, abrindo o mando 5% da fábrica. Mas aí o Tomás chegou e agora ele também já sabe de tudo. E como é que o Tomás tá? Eu só sei que ele saiu de casa. Ele teve uma discussão horrível com a Vilma, ele pegou a mala e foi embora. Gente, o Tomás vai enlouquecer.